A dança já vai começar Vem do morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, a velha guarda que encerra a série especial de carnaval do Conexão Futura. Depois da Portela e da Acadêmicos do Salgueiro, hoje nós vamos receber com muita alegria representantes do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estácio de Sá. E você, vem com a gente sambar? Com 62 carnavais, a sua história se confunde com a formação daquela que seria a primeira de todas as escolas de samba. A Deixa Falar, fundada em 1927 pelo compositor Ismael Silva, na mesma região por onde circulavam bambas do naipe de Tia Ciata, Donga e Senhor. Já foi unidos de São Carlos, mas em 1983 se tornou em definitivo Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá. E é com toda a honra que eu apresento a Marli Monteiro, que é presidente da velha guarda da Estácio de Sá, Alessir Pereira, o Vanderlei Cruz e o Hugo Bruno, que é músico, compositor e cavaco oficial da escola. Olá, sejam muito bem-vindos, é um prazer conversar com vocês e encerrar essa série de programas tão especiais, a gente não podia terminar, claro, da melhor forma. Porque, Marli, a Estácio carrega na bandeira da escola o nome do fundador da cidade do Rio de Janeiro. Mas a história e a trajetória da escola se confunde com a própria criação do samba e do próprio surgimento das escolas de samba. Isso, que vem o Ismael Silva, né? E a outra parte eu deixo aqui, ele e ela que vai, porque ele sabe mais do que eu. Vanderlei, conta um pouquinho qual é o papel da turma do Estácio para o carnaval do Rio de Janeiro e para o carnaval do país para o samba. É muito importante, né? Nós temos o Ismael Silva como o pai do samba, né? E onde tudo começou. E a velha guarda, nós temos a posição de sempre conservar o que ele deixou. O samba autêntico, né? Onde nós mantemos sempre essa rotina ali, é o papel da nossa velha guarda. Manter essa tradição. Manter essa tradição. Agora, quando a gente pesquisa sobre a Estácio, a gente sempre encontra, claro, a Deixa Falar, mas também outras duas agremiações que fizeram parte da história, né? Inclusive, a Deixa Falar era vermelho e branco também e essa foi adotada como a cor da escola, né? Qual é a importância dessas outras agremiações ali do Estácio, aqui da nossa região central, Rio Cumprido, né? Nossos vizinhos. Qual é a importância do samba, de toda essa área aqui central do Rio de Janeiro para a Estácio? Você sabe que ali, para chegar à Estácio de Sá, nós tivemos várias agremiações ao redor do morro de São Carlos, né? Onde veio dar o nil de São Carlos, né? E tudo mais. É claro que a nossa, o Estácio de Sá, hoje, nós temos um papel muito grande na história do carnaval, né? Porque nós tivemos vários mestres que passaram por ali, tipo, eu quero citar alguns aqui, não sei se eu posso... Nós temos um Zacarias, que hoje em dia não está entre nós, temos o Bicho Novo, temos o Joel Xangô, né? Joel Toledo de Araújo, nosso mestre Xangô, que o sinal foi cidadão samba, né? Entendeu? Então, esse legado, nós temos o prazer de manter em nossa escola, do que eles deixaram. O próprio Ismael dizia, Marli e Lesir podem falar um pouquinho dessa história, que do Estácio saíram os professores do samba. É, porque a gente tivemos o... Primeiro foi o Vê-se-pode, aí depois teve a fusão, veio o recreio, tudo lá em cima. Tudo ali no São Carlos? Tudo ali. Vê-se-pode foi um dos blocos também que fizeram parte do surgimento do Estado? Não, era uma escola. Era uma escola? Era uma escola. Para as das morenas, minha escola. Tinha o caderno sai melhor também? O caderno sai melhor. É, o caderno sai melhor, que era praticamente o principal, né? Que ele vinha de lá da... O Vê-se-pode era lá embaixo, já perto da barreira. E o caderno sai melhor, lá em cima, perto, já era mesmo onde fizeram a... como é que se diz, a... onde tinha a nossa quadra, que está lá até hoje. Só que agora vocês ficam na quadra... embaixo. Embaixo. Na Salvador de Sá. Na Salvador de Sá, aqui também no Estácio. Pertinho da gente, é muito bom passar por ali, está sempre muito animado. Agora, a Vanderlei tem muitas inovações, né? Que se a gente... os grandes historiadores e pesquisadores da música brasileira falam, inclusive, que a Estácio é responsável pelo surgimento do surdo nos desfiles, que originaram, né? Nos blocos lá que originaram a escola, o Bid, foi o que trouxe o surdo para o samba. É, ele inventou, né? A batida do surdo e ele inventou o surdo, né? Naquela época que, segundo os que são... a história, né? Conta que ele armou umas latas de manteiga e ali forrou com couro, né? E ali começou a dar as pancadas e... pra quê? Porque naquela época, apesar de eu não ter vivido, mas a história conta, que a Deixa Falar, eles saíam pelas ruas e iam se aglomerando. Lá na frente, quando cantava um samba, ou o samba estava sendo cansado, atrás não se ouvia. Então, ele usou de uma arte manha, né? E fez o surdo para que desse aquela pancada e se ouvisse lá e todos acompanhassem no mesmo ritmo, no mesmo som. E aí seguia o cortejo, né? Pra sair certinho, não ter erro? Não ter erro, né? Então, era isso. Muito bom. Bom, quando ainda era Unidos do São Carlos, a escola desfilou com um enredo que se tornou um dos primeiros sucessos de todos os carnavais. Em 1975, a festa do Sírio de Nazaré levantou a arquibancada e até hoje emociona quem escuta esse samba. É lindo demais. Eu me arrepio sempre. Eu estou me arrepiando muito nesse especial de carnaval, porque a cada letra linda e a do Sírio realmente é bastante emblemática. O que que marcou pra vocês? O Hugo, acho que não era nem nascido, mas já ouviu também muita história boa a respeito desse ano. Esse samba, eu me recordo que ele, acho que trouxe até uma, houve uma polêmica muito grande, né? Porque lá em Belém, o Paraco não queria que a escola cantasse o samba. Esse ano, se eu não me falhar a memória, eu estava na bateria, né? E tal. Nós ficamos em sexto lugar e o samba não foi nota 10, mas é um samba lindíssimo. E até hoje todo mundo canta, nos ensaios. É uma recordação que traz-se pra nós. Eu, então, fiquei... Porque eu conheço o dono do samba, que é o Nilo Mendes, é um compositor excelente de outros sambas também, né? Teto Forro e alguns da praia. Entendeu? Então, ficamos tristes, né? Mas a escola desfilou muito bem. O importante é que ficou na memória, não é isso, Lecir? Lecir foi passista da Estácio de Sá, né? Aquele tempo a gente enganava um pouco, porque eu comecei a sair, já estava com uns 18 anos, pra 19 assim, né? Daí eu, todo ano, a gente não tinha esse negócio de, vou lá pegar um protótipo, a gente fala, vou lá pegar o figurino. Trazia aquele figurino, chegava lá, vamos arranjar uns pessoal pra sair. Aí eu arrumava umas quatro, cinco, pra sair de passista. Tinha aquele negócio, teve uma época que tinha passista pobre, tinha passista rica. A gente via na passista pobre, via enganando o pessoal lá, né? Tinha isso? Tinha, porque tinha, como agora, tem a menina de passista, a ala definitivo da escola. E a gente formava na época, entendeu? Na época a gente formava. É, tem a ala dos passistas e das passistas, né? Tem a ala dos passistas, né? Hoje em dia, nos desfiles. Tem a ala dos desfiles, dos desfiles. E a gente formava, a gente ia lá, chegava e falava, ô Schenem, me dá aí um figurino. Aí tinha a ala que falava assim, tem quantos na ala? Falei, ah, não sei não, Schenem, deve ter uns 50. Mas tem roupa pra todo mundo? Não, mas aquela era pra gente que fazia. Cada um fazia a sua. Você só escolhia, só fazia o desenho. Ela pegava o figurino, a gente fazia em casa. E você lembra desse desfile de 75, Leci? Lembro. É um refrão que emocionou muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito bacana. Será que a gente pode ouvir, Hugo, um pouquinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no mês, no mês de outubro E em Belém do Pará São dias, alegria e muita fé Começa com a extensão Maria Matinal Nos filhos de Nazaré Começa com a extensão Maria Matinal Nos filhos de Nazaré Que maravilha Que maravilha A procissão Que bom, velhinha A santa e sua bebida E os romeiros A encronar Pedindo a santa e oração Para me ajudar Oh Virgem Oh Virgem Santa Olha aí por nós Olha aí por nós Oh Virgem Santa Pois precisamos de paz Oh Virgem Oh Virgem Santa Olha aí por nós Olha aí por nós Oh Virgem Santa Pois precisamos de paz E muito atual também Muito atual, muito bonito Agora eu vou pular Para a década de 1990 Quando a Estácio conquistou O título de campeã Do grupo especial Com o Pauliceia de Vairada Comemorar vai os 70 anos Da Semana de Arte Moderna Esse desfile é emblemático Também, Marli Foi ótimo Uma delícia esse desfile Ficou muito na memória Dos componentes Da comunidade Não só pelo título Perfeito A escola Nós A escola está linda Claro Preparamos mesmo Para vir Para primeiro campeão Mas desse destaque Foi muito além Daquilo que nós estávamos esperando Na avenida O povo cantou O samba Do início ao fim É emocionante A arquibancada Cheio conosco E daí Não tinha outra O morro todo desceu O morro todo Desceu Entendeu Até hoje Está na lembrança Aquela festa magnífica Muito bom Hugo Você O mais novo componente Mas com certeza Você ouviu bastante história Desse ano O que que Pauliceia representa Para quem é da comunidade Do Estácio Olha É o único título da escola Década de 90 Para cá É isso Então O Pauliceia de Varada Foi Foi Acho que Eu escuto Dominguez do Estácio Falando O Edson Marim Falando Que foi Acho que O único samba Da década de 90 Que contagiu A Sapucaí Eu acho que até hoje Não existe isso Do povo ficar Hoje Muito difícil Você lembrar um samba De dois anos atrás Passou na Sapucaí Então acho que o Pauliceia Foi o que marcou O que mais marcou Depois veio Ita no Norte E eu acho que o título Da Estácio Foi 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 muito importante Para o samba Para Sapucaí Resgatar A Sapucaí Tem que resgatar Hoje sambas antológicos Que está difícil De ter por aí Eu acho que Pauliceia foi É muito interessante Esse ponto que o Hugo colocou Porque quando a gente Vai em rodas de samba Ou ensaios De diferentes escolas A gente percebe Que o que empolga mesmo Até nos desfiles São sambas De 90 para trás Isso Hoje você não tem mais isso É difícil mesmo Ficar na memória Por que que vocês acham Que acontece isso Por que que isso acontece Hugo Eu vou te falar a verdade Assim É um pouco complicado Eu falar Mas assim Cara Hoje Certos compositores Vieram com tal De blá 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 Então o samba Tem que ter letra Tem que ter melodia Legal Eu sou a favor De uma melodia Bem marcante Eu acho que Oh virgem santa Todo mundo canta Coisa simples e bonita Acho que tem muita gente Querendo complicar Entendeu Acho que Meus e a mais E de melodia Estácio entende Vanderlei Se for um enredo Que dê para você Uma história Fazer uma história bonita Claro que vai ser um samba bonito Esses enredos Que estão montando agora Tem uns que É até difícil Montar um samba Eu não sou compositor Mas eu tenho um bom ouvido Entendeu Eu sou neto de pessoas Que era músico Então meu avô tocava Em 53 eu nasci ouvindo Meu avô tocando ali Atrás do 5 Meu avô Meu avô Tivo Guedes Pequenino Então Eu hoje ouço Certo samba Eu não escrevo Mas eu digo Poxa Não está Não é um samba Para a avenida A gente mesmo que é leigo Consegue perceber isso Agora Não só de melodia Eu acho que Estácio de Sá Tem sambas emblemáticos Na sua história Agora tem uma voz Também que marcou muito O Hugo citou aí O Dominguinhos Que o Dominguinhos Para onde ele vai Ele carrega o nome do Estácio E não tem como tirar isso Não Absoluto Isso aí Carrega Todo orgulho Com certeza Fez por onde E continua ainda aí Brilhando Então É um ícone No samba Muito bom Eu acho muito bonita Vamos ouvir então Paulo e Ceia Vamos ver Ó Eu vi Oh meu Deus Eu vi O arco-írio estranha No céu da minha fantasia No vídeo da Estásia de Estilal A vida está alemão No bugueiro de poesia Na Paulo e Ceia de Bairá E aí Vou fazer poemas E cantando em emoção Quero arte pro meu povo Ser feliz de novo E cantar nas asas da luz Me dê, me dá Me dá, me dê Onde você for Eu vou com você Me dê, me dá Me dá, me dê Onde você for Eu vou com você É até difícil a gente não cantar junto, né? Estou até invadindo o espaço de vocês, mas é tão bom porque é uma energia maravilhosa. Bom, pesquisadores da música brasileira relatam em seus livros uma entrevista do jornalista Sérgio Cabral com Ismael Silva em 1974, Em que ele tenta explicar a mudança que a turma do Estásio provocou na música daquela época. O Ismael dizia, eu vou tentar reproduzir aqui, hein? O samba era assim, tan, 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 tan. Aí começou a fazer samba assim, bum, bum, pati, cumbum, pro gurundum, que acabou até virando um enredo de uma outra escola, Vanderlei. Essa é uma história bastante interessante, né? A Império acabou fazendo uma homenagem ao Estásio com esse enredo. É, e ficou bonito, né? Ficou muito bonito, o samba ficou, o samba que marcou também. Agora, é como eu disse anterior, o Ismael, quando inventou a batida do surdo, ele já fez já imaginando das... Então eu falei, bum, 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 então aí já veio já um repique, já veio uma caixa de guerra e tal, um tamborim, enfim. E aí foi que o samba se deslanchou na sua essência, né? Então, quer dizer, a turma do Estásio tem uma complexidade muito grande com isso aí. São muitas inovações ao longo da história. Com certeza, certeza. Muitas coisas são dedicadas e criadas à comunidade do Estásio. É, como tinha os outros compositores que eram muito bons, como o Sidney da Constituição, né? O Sidney da Constituição, né? E aí vinha o... tinha naquele tempo que eu era menina, tinha o velho. Né? Tinha um pouco daquele jeito que eu já falava de todos. Porque lá com o Dorico, com o... O... a Estásio tem... O Vanderlei Caramba. Ué, o Vanderlei Caramba é um nosso... o nosso compositor também. É um compositor que nós adoramos. É um grande baluarte sair conosco, entendeu? O Vanderlei vai sair com a gente no carro da velha guarda, não é? Então, nós temos o maior orgulho de ter o Vanderlei com a gente. Então, quer dizer, o Vanderlei tem uma... Tem um papel fundamental. Uma história muito fundamental na escola. Agora, são muitos enredos marcantes, né? Claro, claro. A gente tem que citar um que não pode sair. Claro, claro. Não pode... toca em todos os ensaios, eu tenho certeza. Mas não pode também deixar de tocar no Conexão, que é o enredo que vocês reviveram esse enredo, né? A primeira vez ele foi tocado em 1987. Depois ele foi reeditado... Círio Nazaré. Em 2007. Esse foi o Círio. Não, foi o... foi o Titi. 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 Titi do Saputi. Círio Nazaré foi na viradura. Isso. 87 e 2007. Esse também é um enredo muito emblemático. Hugo, samba lindo. Muito bom. Dominguez de Estásco. Dominguez. Se eu não me engano, tem um compositor da Imperatriz também. E Djalma, que eu tenho aqui na minha cola. Vamos ouvir então? Vamos. Vamos. Titi é esse que vem da Sapukaê. Vai lá no céu a esperança. O cheiro doce e o perfume vem lá. Olê, 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 olê É que eu quero estar Mandei um chá pra você Só pode procurar No pé que eu quero ver Menina, até o dia amanhecer Só pode procurar No pé que eu quero ver Até o dia amanhecer D. João, D. João, acho bom Depois do saco te sacoleou Deu pra dona Leopoldina A ponte sem papo Sobe e mandou E mandou rapidamente Estalhando voltemente Até o goleiro te conhecer E hoje no final Da vida sua criança E dá pro saco te hermeu E surgiu a ponte 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 Muito lindo O tempo tá passando super rápido Então eu quero falar do Carnaval 2017 O Hugo que tá aqui com a gente é uma honra É um dos autores do samba deste ano Que traz o enredo É, moleque desceu São Carlos Pegou um sonho e partiu com o Estácio Então o que o Estácio traz esse ano pra Avenida, Hugo? Conta pra gente esse enredo Pessoal, o Estácio vem muito forte Como ano passado Houve aquela injustiça Que na minha opinião Que aconteceu Tava lindo a escola Enredo de São Jorge E assim, cara Falar de Gonzague é muito complicado, né? Ele tem uma história Muito bonita E Uma história extensa No mundo da música E assim Compomos o samba junto com o Daniel Gonzaga Que é filho do Gonzaguinha E aí fica bem mais fácil, né? Ele já sabe a história do pai Já tem Os caminhos E ficou bem mais fácil O Hugo citou aqui o Daniel Gonzaga A lista de compositores desse samba É tão grande Que a gente não conseguiu botar Então eu vou citar alguns Tem o Daniel Gonzaga O Edson Marinho O Claudio Russo Lequinho Igor Ferreira Doutor Jorge Isso Salviano Júlio Alves Alexandre Moraes Marquinhos Hugo Bruno Isso aí Tinga E Gabriel Martins Isso aí Muito lindo Isso aí Olha, a gente tem tanta história boa pra contar Mas o tempo é curto E eu realmente preciso terminar Então mais uma vez Eu agradeço a presença de vocês No programa Que encerra o especial de carnaval Do Conexão Futura De 2017 E se você de casa Quiser saber mais Sobre a história Do berço do samba Acesse G-E-R-S Estácio de Sá Ponto com Ponto BR E você também pode acompanhar as novidades da escola Pelos perfis no Instagram E no Twitter Então muito obrigada Vanderlei Marli Lecir Hugo Muito obrigada Sucesso pra vocês E vamos terminar então com o enredo desse ano? Vamos lá E oi E oi E oi E oi E oi E oi E a Berço do samba Estácio de Sá E oi E oi E oi E a E a Acreditava na vida E na alegria de ser feliz Andava no São Carlos Pensava em ser guerreiro Vão pegar exigentes a conquistar Rodina Seu gude foi em busca de um sonho Espalha todo o amor que propõe Pois é perto do mundo e partiu Rodina Seu moleque voltou novamente Pra fazer mais vezes essa gente Chega de ser da rua Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o bairrão Acenderam a fogueira Louvar São João Esperança que vem de pai Lembrança do seu lugar Saudade Meu remédio é cantar Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o bairrão Acenderam a fogueira Louvar São João Esperança que vem de pai Lembrança do seu lugar Saudade Meu remédio é cantar Quando eu soar A minha voz Entenda Que palavra por palavra Amém